Dustzinha, bora Será que o mais cedo nos jogos de... De Rocket não gravou a voz da galera? Esse é um dos próximos capítulos Treinar com a pistolinha É tanta gente aqui que vai dar certo não Nossa, já entrou todo mundo Começou o quebra-pau O que é, mano? Achei que eu ia morrer Eu achei que eu ia morrer depois Bzinha? Bora Bora Vamos lá Ai! Que porra! Ih, caiu no... He caiu Aqui vamos lá, flashbang O que é o smoke? Tem aqui na porta? Tem aqui na porta? Tem aqui na porta? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta que pariu O que é isso? O que é isso? E agora? Compre! Mas vamos pra onde? Que lado? Aí, manda a cava aí! Pega aí! Banga aí que eu entro! Caralho! Eu tô morto já, quase! Mas entrou, entrou! Ah, três ali! Passou um CT, um CT! Smoke aí! Tô morto já! O cara pegou! CT, tem um Guaranda! Tem smoke! Eu estou plantando a bomba! A bomba foi plantada! Quase! Ah, velho! Caralho! Ainda batei um! Fez a boa! Foi! Faltou só finalizar! A foda é que a Molotov me tirou a caixa, velho! Não dá pra guardar! Plantou ou compra, né? Plantou ou compra, né? Good! Estou de AK agora! Que bosta! Ué! Vou matar o cara do Mecha! Rápido! Fazer o que agora? Eu vou matar o Mecha! Granada na minha fusta! Eu vou matar o Mecha! Eu vou matar o Mecha! Ah, velho! Deve ligar! Ah, pra porra! Tem um fundo! Bora passar o Mecha! Eu vou matar o Mecha! Tá, eu vou matar o Mecha! Desenvolvido! E eu vou matar o Mecha! Ct, um! Vou matar o Mecha! Perdi a bomba no meio Tem B? Pro meio? O outro tá solo Os dois tão no meio, eu acho Cara, essa música é velha, velho E os cara nem ganharam Nem ganharam Pois é Ficaram em vice E agora? A gente vai fazer o que? Agora é fome Aí encontrou o contra Pegou fogo, bicho A molotov bateu na minha cara Aí deu uma trancada no pessoal Eu tava com a bomba, eu nem vi que eu tava com a bomba Tava, você saiu ruxando com a bomba Mandando a flecha Acabeceado hein É igual o que aconteceu comigo, só que eu tava aí no meio da casa Vai esperar um pouco que eu Tá pegando as costas Aparece, furando a puta Dá tiro no carro Dá tiro no carro se possível Eles tão tudo... Tão aí não Nossa, tava aí sim Carai Eu no carro Ultimo que tá no carro Nossa Que bala que é essa? Cadê o bala da bala? E aí? O do fundo tá atacando granada e matando a gente. Vamos ver. Padrão, padrão. 2B. 2B. Ah. Tem um meio. Tem um meio. Ah, tu falou pra todo mundo? Ué, é caô. É caô. Um rampa. Um rampa morreu, eu não sei onde. Pode ter fundo, pode ter fundo. Só... 2x2. 2x2. Só marcar, só marcar. Não tô pra onde? Varanda, varanda. Tem um aqui. Ah, merda. Peguei errado. A tapa de Alps. Só tirar a cara. É só ele, é só ele, é só um. Espera, se escutar ele clicando, você vai. Não, já, já. Vai já. Explodi. Já tava morto. Não, não. Aí, ganhei, ganhei, meu amor. Parece que eu só tô matando de Galil, velho. Vou comprar a AK mais, não. Galil tá melhor. A Galil tá melhor do que a AK pra atirar de longe. Deixa o cara gastar as bombas do fundo. Tá aqui atrás, aqui, ó. O lado direito. E é isso, o cara... Pensei que não tinha. Joga um bang. Ah, vai tomar um campo aí de cara. Vai se fuzer. Calma aí, tem um cara aqui. A direita. Ah, filho da puta. Coça, as costas, hein, coça. Não cheio de ossos. Eita, nem que te leva, gente. Segura. Joga, ele joga. Caramba. O Mikado joga, pô. Que bala. Ah, o Mikado joga muito. Valeu, valeu. Legal. Ah, é alp, né? Caralho. Joga muito. Jogou, jogou bonitão, velho. Fez um bait flash, matou um bagulhão lá. Deu varado na caixa pra pegar varanda. Ai, que pariu. É, sorte, sorte. Você pode entrar até o topo. Ah, você... Beitei. Ah, beitei. Entramos no ar, entramos no ar. Da coca daqui. Tá com a bala torta. Tá. Tá. Onde é que tá ele? Alguém viu? Ah, vai tomar banho. Tem um na B aí, azul. Vai sair aí. Ele tá onde? Por baixo. Por alto pra ir pra baixo. Onde é que ele pegou minha caixa e foi guardar, mano. Deve estar lá na bomba. Eu estou atrapalhando a smoke. Nossa, que smoke, linda. Deve ter ele guardado na bomba. Ele não vai parar a bomba. Alguém quer drop? Não. Não. Suado. E agora? Estamos economicamente estáveis. Agora entrar, matar, plantar e escoeir. Tá caro nada, hein? Opa. Malco pra esquerda. É. E tem um colado. Colado, cuidado. Acertei. Acertei. Estão lá em cima. Ah, merda. Queimou, hein? Queimou, queimou. Queimou. Só um, cara. Vacilei. Tem um aí no CT. 3x2. Plantou? Tem um AWP aqui na B, velho. Estou mirando no varanda. Olha aí. Tá no meio. Boa. Ué, o outro te pegou. Tá CT, CT ainda. Acertei esse aqui. Uai. Calma, deixa. Caralho. Ele veio pela smoke. Ele tá acertei ainda. Ah, meu. Vai pegar o outro lado. Bom, 4x4. Tava 4x0. A foto do cara, a foto do cara é o Gaurek. É o Gaurek. Gaurek. Ui, foram ligar. Esse cara é muito gratuito. Foram ligar, foram ligar. Porra, meu. Não, mano. É alguém bango aí. Bango, bango. Tá lá, pode entrar. Pior que eu tô de minuto que ele me deu de minuto, velho. Tô caindo, mas com a costinha. Tá porra. Ah, porra. Oita, porra. Nossa, eu entrei só a frente. Não, tô que boa. Ah, que acatorta, velho. Tô criado com o lado dele. Oxo, eu tô sozinho já, fudeu. Aí o cara de MP5. Ó, o cara chegou voando naquele fundo, velho. E agora não tem o que fazer. Um minuto pra fugir. Joga alto de fora, se bem que eles têm, né? Mas é bom tirar, né? Os galera aí pro lado. Joga na grade alta e vai pra o pessoal matar. Joga aí, ó. Pum, pôs. 2-3-0, só pra fazer nada. Já ganhou. Comprou? Aí, valeu. Como é que eu tô em primeiro, velho? Só tô falando, velho. Boa. Boa, David, boa. Ah, na hora que eu ia abrir meio, velho. Eu tô com a bomba? Tomei uma cego, uma bala cego. Dá a cover. Tô plantando B já. Eu abri o bomba na resposta, velho. Eu abri o bomba e cego. O flash foi minha. Passou, entrou, entrou. Chega lá, David. Quero lá. Só pra tá escuro. Só pra tá escuro. Merda. Tá escuro lá, na porta. Sem pau. Caralho, eu fiquei cego. Sabia que tava com a bomba, não. Eu saí rushando com o doido. Ah, caralho, eu vi que você saiu rushando. Eu flechei lá. Aí, eu fiquei cego. A bomba. Eu fiquei cego. Mas deu bom. Eu vou fazer fake aqui. Ele não ficou cego, não, mas... Você matou ele, cego. Ah, eu dei na cao e ninguém foi na cao. Pois é, eu escutei a cao, eu vi. Ah, errei. Merda. Matei um, mas o outro tá lá. O outro já me matou. E tá molotovado. Eu fiz um fake B. Pode entrar A. Ó, tem um Alp no Bombe A lá. Deu ruim. Bora B, bora B, bora B. Tem um cara lá no B. Ah, tá meado, tá meado. Em cima, em cima, na esquerda. Na caixinha, na caixinha do. Acho que tem mais ninguém do B não. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Um da A é Alp. A bomba foi lançada. Ah, tá a hora. Alp CT. Cuidado com o outro. Tá aqui, tá aqui os dois. Deixa eu ver a cabeça. Boa. Cuidado com o outro. Tá escuro, escuro. Correu. Deu certo. Vai pegar a nele aí, ó. Corre pra ir pra ir pra ir pra ir. Corre pra ir pra ir pra ir pra ir. O cara ficou... Quando eu banguei no B, o cara ficou tacando molotov e bang, não sei o que. Aí eu entrei e matei ele. Só que tinha outro. Tinha um dois na B. Eles vão reforçar a B agora. Se quiser, eu fakei o B aqui, enquanto vocês correm pra A. Como é que definem quem a posição aqui é? É dano, né? É, é dano. A última informação ali é dano. Não, o que define o... É, o dano. É a última lá. Mombra plantada. É o dano. Não, hoje é só o dano. Só o escuro, passou o escuro. Ah, é só o dano, é isso mesmo. Cuidado direitinho. Dudu, passou, passou, passou. Ih, caralho. Fodeu. Os caras rusharam na bomba. Cadê? Tô na B. Tô na B. Tamo B aqui, é. Putz. Não, é, derrubar a bomba do fundo. Derrubar a bomba do fundo, nosso. Tem que cazar a bomba. Cadê? Tá onde? Na direita, direita, coqueiro. Ah, tá. Ai, mentira, que eu errei. Vai guardar, vai guardar. É a última, pô. Guardar o quê? Ah, é? Então vai, então vai. Ah, fodeu já. Fodeu não, menino. Faz teu nome. Ixi. Complicado. Calma, calma. Ah, que paralho. Nem apareceu direito. Ele nem apareceu direito, já me matou. Que bala foi essa? Faz minha diferença, tá com a arma na mão. Ali, bem-vindo onde tiver lá. Foi ali no cantinho. Ele deu a cara e já matou. Fazer. Vou pegar um kit. Vou pegar uma smoke. Eu tô na... Tem kit na... Ah, deixa eu comprar um molotov também. Aguarda. Throwing fire. Um boy. Peguei. Peguei um no meio. Tem dois varandas. Tem dois varandas. Tá miado. Nada fundo. Nada fundo. Nada fundo. Varanda, pô. Bolou, CP. Mais um, mais um. Mais um aqui. Ah! Tem um varanda e um CT. Ele correu. Morreu. Tinha, tinha um CT. Ele morreu. Só tinha pra B. Ah, então é só varanda. Só tinha um varanda aqui e saiu correndo. Tá aqui um varanda ainda. Morreu. Falta a B. Tá na janela. Tá morto. Tá morto na janela. Tem uma bomba? Tem uma bomba? Não, né? Cuidado. Deixa eu ir. Tizinho. Você viu. Boa. Boa. Quanto é que você tirou, velho? Errou quatro. Matou quatro, cara? Quanto é que você tirou dele, MK? Foi tu, né? Que tava tirando nele? É... Vai mostrar agora ali em cima. 96. Nossa, tava morto mesmo. A bala passou perto. Ele morreu. É. Dudu soprou na cara dele. Morreu. Ô, bosta. Não posso equipar isso aqui ainda. Eu vou fazer uma mag, velho. Mag 7. Colado na porta do fundo, velho. Tem scout no meio. Molotová lá. Eu acho que vai entrar meio ou B. Meio ou B. Vou smocar B aqui e vou pro meio. Entra no meio. Tem meio já. Todo mundo no meio. Entraram, entraram, entraram. Tem mais. Tem mais. Janela. Janelão. Bomba tá no meio, viu? Caída. Eles tão no meio, né? Eu tô, eu tô costa, eu tô costa deles. Tá. Tô no shield. Peguei um janela. Um pegou a bomba. Tá miado, tá miado, tá miado. Tá janela, 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 janela. Tá miado, janela. Boa! Eu derrubei o cara que tava com a bomba. Eles perderam. Fala mais, é... Fala, eu vou pegar. Tô respawn B, tô respawn B. Vou pegar a minha. Jogar o Molotov com seu, já. Ah, Molotová, vai lá ou quer que é o Molotov? É fácil. Vai lá. Ai, merda! Soltei a porra da... Fez a porra. O Molotové no meio. Acabou muito rápido, velho. Vem lá, vem lá. Entrou fundo, já? Entrou. Tem um meio. Tem um no meio. Desbancado CT, os cara tá fazendo um build certinho, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ih, eu tô sozinho. Ai, vocês me fode. Vai. Fudeu. Tinha um cara pro todo lado. Tinha um vindo no meio e dois em cima. Ai, ferrou. Bora, bora lá. E agora é quinto? A entrada no fundo foi dura. Eu comi 400, velho. É quinto? É quinto ou não? Não, né? Não, os cara comprou, compra. Bora. Bora. Forçado. Vai dar, né? Vai tentar. Forçado, então. Malva, já arrumei. Tentar pegar alguém, né? Caralho, não consegui matar ele. Tá todo mundo fundo, todo mundo fundo, todo mundo fundo. Todos, todos. Todos, todos. Todos, todos, todos. Passou um rampa. Ai, o cara passou já. Passou. Ai, barulho, David. Fiz barulho até demais. Ele fez. O porro caiu. Ah, merda. Tava sem bala. Ah, no bombe. Mentira. Eu peguei uma porra do arma no chão e tava sem bala. Quem é que fica no bombe, velho? Parado. Né? Posta. É quinho, bora. Agora é quinho. Tô quebrado, sem money. Vamos avançar fundo. Bora. Bora, bora. Todo mundo junto. Eu vou meio. Ninguém só parou a ninguém. Ah, o cara vai e sai. Não, tá bom. Deixa um pro outro lado. Deixa plantar, não. Nada fundo. Nada fundo. Tem um pro outro. M.K. Mala. M.K. Deu bom, na verdade. Fiz merda, mano. Dá pra ser levado dois. Uuuuuh. Tá arrumando o outro mais forte. Pouca, brulho. Pouca, brulho. Tá barra. Caramba. Tá arrumando. Tá barra. Fica que isso não fica, não. Fica. Dá pra perder ainda. Eles só viraram agora. Agora que eles viraram. Depois de tomar sete rodadas dessa. Tá quase empatado, tá bom. Tá ótimo. Bangaram? Por baixo eu acho que tem. É a mano. Então é meio. Pegaram no meio aí. Ah, olha esse retardado, cara. B tá solto, hein. Já foram pra B, certeza. Já foram pra B, já. O cara moroto eu vou, é, varando duas vezes aqui, já. Ah! Filho da puta, os caras ficam camperando. Tão tudo na régua. Ai! Vral! Brauses. Tão tudo na B. Tão brauses ou a Braunelas? Os caras tem um olho de águia da porra, hein? Cervou os dois, a alfa tá lá, hein? Não sei nem o que que eu faço. Se não tiver comigo, vou flechar, cuidado. Tá. O escuro clear, mano, é o meio. Bem fundo. Pensa se for o TR. Ah, subiu, mano. Subiu. Tem fundo ainda. Tem fundo ainda. Tão fundo. E a varanda. Tão indo varanda. Tão ouvindo eles correndo, indo varanda. Ué, ué. É, eles não caram o CT e não caram o meio aqui, velho. Vai ser pra lá, mano. Foi fake, mano. Vai tomar, mano. Tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio. É bem, é bem, é bem, é bem. Não vai dar. Um ato contraste. P ambas que ele passa. Ah, merda. Acordou. Agora deu ruim Agora deu ruim total Não tem nada Tem meio, tem meio pra varanda Tem varanda, varanda Ah, passou varanda já Já tá no bomb Bora Vou bangar, vou bangar Não precisa Caramba, fiquei travado ali Tá onde? No bomb? Tava na rampa 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 Uai, eu confundi a cabeça do cara ali Tava na rampa Tava na rampa Tava na rampa Tava na rampa